Pronto, vou mostrar aqui pra vocês, galera, ó, dentro do meu analítico do YouTube, né, o conteúdo de baixar vídeo do YouTube, quanto eu ganhei com esses vídeos que eu fiz aqui um bocado, né, deixa eu pesquisar aqui, baixar vídeos, bora ver aqui, é, esse aqui foi removido, eu vou botar esse daqui, esse, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vídeos que eu fiz, oito vídeos, nove, dez, onze, não tem mais não, né, de baixar vídeo, onze, aí vem agora, baixar músicas, que é a mesma coisa, músicas, pronto, vamos analisar aqui agora, aqui no geral, né, esse vídeo aqui, que é baixar vídeos, na real tem outro de baixar música aqui, velho, baixar músicas, ué, músicas ou música, aqui, ó, esse, esse, vou tirar o S aqui, aqui pra ver, e esse, pronto, vamos fazer uma análise aqui, galera, na calculadora aqui, ó, calculadora, é, desde a publicação, dois e trinta e cinco, mais, vou pular pro outro, quarenta e nove real, quarenta e nove e vinte e três, mais, oitenta e dois, você tá ruim, zero ponto, oitenta e dois, mais, quatrocentos e sessenta e seis, quatrocentos e sessenta e seis, e setenta e cinco, mais, três reais e tinta e três, esse tá, quatrocentos e sessenta e seis, mais, três e trinta e três, mais, mais, mil e cento e noventa e nove, mil e cento e noventa e nove, mais, duzentos e setenta e cinco, duzentos e setenta e cinco, mais, mil e quinhentos e sessenta e cinco, mais, vinte e dois reais, vinte e dois, mais, quinhentos e oitenta e seis, mais, quinhentos e oitenta e seis, mais, cadê aqui o outro, mil e trezentos e oitenta e quatro, mil e trezentos e oitenta e quatro, mais, mais, sessenta e seis, esse é novo, sessenta e nove, esse é novo, mais, quatrocentos e sessenta, quatrocentos e sessenta, mais, quatorze, que é esse novo também, quatorze, é igual, seis mil e vinte e cinco reais, com vídeo de como baixar vídeo do YouTube, é aí fica um bocado de cara comentando lá nos meus vídeos, né, pra quem vai fazer esse vídeo, isso aqui, seis mil reais, pai, eu ganhei aqui, ó, em questão de menos de alguns meses, é, só é vídeo de baixar vídeo do YouTube, seis mil reais, valeu, eu só fiz esse vídeo aqui pra mostrar a vocês que dá pra ganhar muito dinheiro com o YouTube, pai, aprenda a gravar vídeos, editar,